Oi galera, eu sou Gabriel Souza, presidente nacional da juventude do PMDB. Esse ano nós temos eleições e a juventude é muito importante nesse processo. Quase 30% dos eleitores dos municípios do país tem menos de 29 anos. É muita gente. Esses jovens são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidade do Brasil. São eles que estão no mercado de trabalho, atrás do seu primeiro emprego, gerando renda, gerando mais vagas de emprego por consequência. E é por isso, é nessa fase da vida das pessoas, que nós temos que ter uma grande preocupação no que tange às políticas públicas elaboradas pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura Municipal. Porque nós precisamos, na verdade, gerar muita oportunidade para esses jovens, através de educação, qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, políticas de esporte, cultura, lazer, políticas de combate às drogas, ao crack, enfim, em várias áreas, a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores irão ser fundamentais para a elaboração de várias ações que visem gerar mais oportunidade de vida para os jovens brasileiros. Essas eleições nós temos muitos candidatos e candidatas da juventude do PMDB a vereador e a prefeito. Na cidade do Rio de Janeiro, uma grande candidatura a vereador da juventude do PMDB é o Newton Neto. O Newton é assessor da Fundação Ulisses Guimarães do Rio de Janeiro, um companheiro militante da nossa juventude partidária, extremamente capacitado, qualificado e politizado, e estará na Câmara Municipal de Vereadores, atuando em prol das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro e, principalmente, para os jovens cariocas. Votar no Newton Neto é votar em alguém que vai estar capacitado e preparado para nos representar na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. No dia 7 de outubro, vote para vereador Newton Neto 15-117 e para prefeito, reeleja o grande prefeito Eduardo Paes 15.